Para você ter autoridade, você vai construir a sua imagem, vai construir o que? Vai construir o que? Imagem. O que é a sua imagem? Quando você vai para o YouTube, você vai gravar vídeo, porque alguém vai ter que gravar vídeo na sua empresa, o ideal é que seja você, o dono da empresa, o cara que põe a cara tapa lá, o cara não gosta de gravar vídeo, grava áudio, não gosta de gravar áudio, escreve, Flávio Augusto não grava vídeo, mas ele faz post desse tamanho no Facebook, e todo mundo vai lá e grava uns vídeos, mas muito poucos, e todo mundo lê, participa, compartilha, o que importa é o conteúdo que você coloca, o posicionamento claro que você coloca, é isso que importa. Então, pensa o seguinte, você agora é, você tem uma imagem, o Conrado Adolfo do YouTube, ele não come, não dorme, não fica resfriado, não toma banho, não faz nada, ele só fica falando, 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 sem parar durante horas, horas e horas, não faz nada, fica quatro horas falando sem parar, então, lá eu sou uma imagem, tem uma imagem minha lá, as pessoas olham para aquela imagem e falam, isso é o Conrado Adolfo, é bem próximo, pô, mas eu fico rouco, eu fico resfriado, eu sou um ser humano, a tua imagem é aquela parcela de você, não é uma outra pessoa, é você, que o seu público consome, é aquela parte de você que o seu público consome, essa é a sua imagem, não é você inteiro, é uma parte de você. Então, agora, existem algumas perguntas aqui, que você vai preencher, isso aqui é, vou deixar a opção de casa, porque isso aqui tem um negócio que vai demorar para você preencher aqui, você luta contra o quê? Você luta, você luta contra o quê? Você é a favor de quê? Quais são as suas parábolas? Eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Mas isso aqui é dever de casa, você vai preencher isso aqui depois, isso, cara, vai demorar uma hora para você preencher, mas é muito importante que você preencha a seu respeito. Por exemplo, origem, vou falar de mim, origem, Rio de Janeiro, família, classe baixa, classe baixa alta, e a gente foi passar para a classe média baixa, e aí ficou ali oscilando, background, o que eu faço hoje? Eu sou autor do livro Oito Peixes, criador do método, diretor do Ibelieve, empresário há 21 anos, esse sou eu hoje. Você luta a favor de quê? Empresários melhor capacitados para mudar o mundo, é isso que eu luto. Você luta contra o quê? A fome, a miséria causadas pela ignorância estratégica e emocional. Demorei para escrever isso aqui, por isso que eu falo aqui, eu escrevi, eu fiz o exercício, fiz todos os exercícios. Então, eu demorei para escrever isso aqui, demora. Eu luto contra a fome e a miséria causadas pela ignorância estratégica e emocional. Parábolas. Meu carro que pegou fogo, algumas pessoas sabem, ah, o cursinho que quebrou. Então, são histórias, parábolas são as histórias que aconteceram na sua vida. Pequenas histórias, com início, meio e fim. Todo mundo comigo? Sim ou não? Sim ou não? Grandes feitos. O que você fez de grandioso? Pô, eu passei na faculdade difícil e escrevi um livro. Pô, isso é uma coisa grandiosa. Tá lá. Você vai contar tudo isso o tempo todo? Não. Mas você vai colocar sementes. Eu me lembro que quando eu estava no ITA, eu cheguei um dia, falei para um amigo meu que eu estava pensando em escrever um artigo, e aí ele chegou para mim. O que eu falei agora? O que eu coloquei de contexto? O ITA. Eu coloquei o ITA como contexto. Mas esse contexto não foi protagonista da história. Quando você cria um contexto, a mente consciente, ela não presta atenção no contexto. Ela não presta atenção na história, mas o contexto aconteceu no ITA. Esse contexto que passou meio desapercebido, não passou porque vocês estão espertos, mas que passou meio desapercebido quando você fala num vídeo, por exemplo, entra direto na mente inconsciente, ou na subconsciente, como queira. Direto. E é ali que a pessoa começa a ter as crenças a seu respeito. Se você é confiável ou não. Então, dependendo do que você fale, e como, principalmente, você fale, você vai criar uma crença profissional. Na pessoa. E aquelas crenças, elas podem ser favoráveis ou não ao produto que você quer vender, ou mostrar que você é confiável ou não. Entenderam isso? Isso é bem complexo. Tá bom? Isso é muito poderoso e muito profundo. O tipo de roupa que você usa, a tua roupa e a tua embalagem. Eu tenho uma embalagem. Se você olhar o meu guarda-roupa, parece o guarda-roupa do Cebolinha. Tem um monte de camisa preta, assim. Não é que eu amo preto. Segundo, porque não aparece que eu tô suado. Terceiro, porque não aparece que tá amassada. Tem várias vantagens de usar uma camisa preta em eventos. Então, isso aqui, e aí eu gravo vídeo também. Então, eu tenho uma embalagem. É a tua embalagem. Seu diferencial, didática e tal. Poder, força mental. Meu superpoder. As pessoas reconhecem isso. Força mental. Esse é o superpoder. O que você tem de superpoder? Sua fraqueza. Putz, eu me compadeço de algumas causas e eu acabo fazendo alguma... Eu prejudico algumas vezes o meu negócio pra fazer uma determinada causa. Pra mim, aquilo faz muito sentido, mas eu tenho toda uma equipe, tenho todo um negócio. Mania. Eu não achei muitas manias, eu acho que eu não tenho nenhuma. Seus jargões, vocabulário, cara, toda hora eu falo cara, cara, frases virais. Qual é a frase que você lembra que eu falo toda hora? Sucesso é uma decisão. Mentores, minha mãe, meus livros, suas similaridades com o público. Isso aqui é muito importante. Tem uma frase, que foi o Lucas que me ensinou. Ele falou o seguinte. Nunca esteja tão à frente do desfile que pareça que você não faz parte dele. Isso aí, Lucas! Mas é exatamente isso. Você tem que estar à frente do seu público, porque você chegou no lugar que eles querem chegar. As pessoas compram por dois motivos. Quais motivos? Quantos? Dois. Primeiro, identificação. Ela olha e fala. Ele também é advogado. Ele também é empreendedor. Segundo, aspiração. Ele está numa posição que eu aspiro estar. Mas se você não gera identificação, primeiro, o cara olha e fala. Cara, ele está numa posição que eu nunca vou estar. Primeiro tem que ser identificação. Você não pode estar muito afim do desfile, né? Primeira identificação. Aí depois, eu quero ser como ele. Eu quero chegar onde ele está. Ok? Isso aí serve para qualquer negócio. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do que você aprendeu ali, saiba que você também pode participar da Imersão 8P's. Esse vídeo, ele foi uma partezinha bem pequena do que é a Imersão 8P's. A Imersão 8P's é um evento incrível de três dias, que vai de nove da manhã até a hora que acaba, e às vezes acaba meia-noite, às vezes uma hora da manhã, só falando sobre business. São centenas e centenas de empresários num network incrível falando sobre negócios. Imagina você estar no meio de empresários que falam o seu idioma. Isso é a Imersão 8P's, em que você vai ter também um plano de ação que ao longo dos três dias, comigo, pessoalmente, você vai preencher para que você chegue na segunda-feira. O evento geralmente é sexta, sábado e domingo. E você chega na segunda-feira e você já começa a aplicar aquele plano de ação para o seu negócio. Se você quer também participar da Imersão 8P's, esse evento incrível que está mudando a vida de milhares e milhares e milhares de empresários pelo Brasil inteiro, é muito simples. É só você, aqui embaixo tem um link, é só você ir para 8P's.com barra treinamento. 8P's.com barra treinamento. Vai lá, descobre se a Imersão é para você, descobre o quanto a Imersão pode ajudar você e o quanto tem ajudado muitos outros empresários no Brasil inteiro. Negócio de todos os tamanhos, de pet shop, imobiliária, estúdio de yoga, estúdio de Krav Maga, escola, restaurante, pousada, hotel, profissionais liberais também, médicos, advogados, fisioterapeutas, nutricionistas, coaches também, então multinível também. Então descobre se a Imersão é para você e faz logo a sua inscrição porque as vagas são limitadas já para a próxima turma. 8P's.com barra treinamento. Então, te espero lá.